Bem galera mais um vídeo hashtag birispapai está começando aqui mais um vídeo lembrando bem galera se inscreve aí e nos ajude dê o like para subir o vídeo lembrando bem tem muita gente que nos assiste mas não é inscrito é muito importante você se inscrever para nos ajudar e olha a novidadezinha que a gente arrumou a cabecita de bueiro aqui sim está igual um toeiro fuente bora ver quem vai ficar muito tempo aqui o cara está fazendo um foguinho aqui para o carro das muriçoca bora começar não se esqueça da locução a locução aí abraço toda a galera que nos assiste aí que é fã a galera aí de barretos é iraporanga seabra mulungu capim grosso macapá amapá rio de janeiro roraima espirito santo vamo que vamo se liga biris na locução locutor aí tá aí luan subora meu boi subora meu boi bora multa no ban que eu vou tirar 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 bora se não ele é ouro outra cara vira f***** hoje é dez anos segura e viaja segura e viaja puxa o verso dez anos dez anos aí galera Dez anos representando a cidade de onde, meu camarada? Belo Horizonte. Representando a cidade de Belo Horizonte, e aí? Minha mãe falou comigo, minha bala vávareou. Meu coração bateu na pedra, e ele deu no seu. Tua mãe é minha tia, tu é primo carnal meu. Êêêêêêê! Puxa a danada na viêêêê! Bora! Erre! Segura no bordo! Era menino que leva a morte! Segurou 10 anos! Segurou 10 anos! Segurou que o pai vai saltar! Segura, menino! Segurou que o pai vai saltar! Vai, moço! Não vai, seu pincarado! Segura! 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 Moço, porque só me laça de porra! Ah, toro! A corda toro, galera! É a segunda vez que eu... Olha lá! Agora é eu! Agora é eu! Representando a cidade de... Alagoas! Se liga no boi! Chega mais que eu vou mandar um verso! Não dá greve não, vem! Manda sua biriga! Hashtag biris! Se eu pudesse escrever seu nome na água como escrevo na areia Escreveria seu nome no sangue da minha veia! Se você pensa que eu sou criança, a criança que eu sei que eu não sou um dia você vai lembrar da criança que sempre te amou! Aêêêêêêêêêê! Segura boa! Vai na boa! Segura boa! Oh meu oze! Oh meu oze! Oh meu oze! Agora é Capial você tem algum verso pra mandar ou quer mandar ver o boi? Eu fui pro Rio. Esqueci minha roupa pra vir montar no touro o barril! Capial novamente, segura aqui! Segura aqui! Segura aqui! Abriu a porteira. Segurou, abriu a porteira! Bora! Bora! Solta! 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 O boi está doido, o boi está cifrando, solta, solta, ele está com medo, segura, 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 sai do meio, segura, sai do meio menino, sai do meio, sai do meio, sai do meio menino, sai do meio, segura, vai dez anos, bota dez anos, bota dez anos, bota dez anos, bota dez anos, segura, segura, calma Boi! Calma Boi! Espera! Segura! Segura! É! É! FIRA! FIRA! Segura, Boi! Se inscreva em galera, que você tá ligado, né? Segura Gravaier! FIRA! 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 É isso aí galera, eu vou cantar um verso assim ó Meu cavalo e minha mulher, morreu tudo no mesmo dia Ah, volta Luan Você tá doido Bora boi, 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 bora boi V Ja, man Boi B conquista Saquéis Segura no banboca, segura abre a porteira no seuussia Manda gente abra a porteira Dona Letra x Abre para trás! Certo, hoje? Manda seu verso aí para finalizar com chave de ouro! Bora, boquinha de canais! Eu fui pescar! Laila! Eu falo não vai se derrombar aqui, doido! Vai, fala! Manda! Manda! Você leva na gaiata e... Deixa eu falar! Vamos estar no meu boi que é melhor! Monta na cela do boi! O boi está sem cabresco! Monta! Vai! Vai! Arrocha! Solta! Solta! Deu a mão só, ele está com medo! Espera! Espera! Solta a mão! Solta a mão, meu campeão, senão você não vai ganhar troca! Solta a mão, moço! Solta a mão! Mas eu tenho que sacudir, né? Sim, mas solta a mão! Aí, vai! Solta! Vai! Vai! Segura! 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 Moço! E aí, galera! Se inscreve aí! E nos ajude! E aguarde aí a terceira parte! Vamos que vamos! É nóis! Galera! Tive que o boi batendo no eterno! Tamo junto! E aquele abraço! Se inscreva aí! É nóis, galera!